Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e hoje vou continuar aqui, rapaz, fazem 5 meses que eu não gravo essa série, a série é o seguinte, chamada Ride Baby Frame, que é a ideia, a gente libera todo o percurso de aço sozinho, show? Eu parei aqui em Urano, eu estou aqui com o nosso Reverente, e vou trazer aqui algumas armas diferentes para jogar com ele, lembrando que o percurso de aço, nível inimigo 100, vidas, escudos e amaduras 250%, aí tem a chance em 100% de mods e recursos, aqui, eu estou no capítulo 117, então a gente vai ter aqui uma missãozinha de captura, no modo aço, e facção Grinir, vou estar mostrando para vocês aqui a nossa build, estou usando o Reverente, E pode perceber aqui nas costas dele, uma Amprex, rapaz, Amprex é uma arminha que se eu não me engano, gente, Amprex eu acho que ela é no dojo do clã, mas no finalzinho do vídeo eu vou dar uma olhadinha lá para vocês, o nosso Reverente aqui, o que eu fiz, gente? Eu vou estar usando aqui a segunda habilidade dele, ok? E a primeira, não vou estar usando nem a terceira, nem a ult, a ideia é fazer a captura ali, é quase uma sobrevivência, a gente vai lá capturar, esperar vir um acorde, matar o acorde e ir embora, tá? A segunda habilidade é que protege a gente, o Reverente se encobrirá com energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando todos aqueles que ousarem atacar, então também aqui a quantidade de cargas, são 15 cargas, então eu posso tomar até 15 tiros, né? Eu tomo um tiro, aí eu fico invulnerável, vai ficar até meio que pretinho ali o nome onde fica Vida e Armadura, fica ali Armadura e Escudo, né? Fica pretinho e assim vai, ok? E também eu vou usar a primeira habilidade, ó, converte o alvo em um prisioneiro, prisioneiros atacarão seus aliados e os enfeitiçarão ao causar dano, ao morrer eles se desintegrarão em um pilar de energia, tá? Beleza. O que acontece, gente? Olha que interessante esse mod de sindicato do nosso Reverente, esse aqui, ó, Traw Pack, aplicação em Traw, né? Em Traw, acho que é em Traw que fala, fornecerá 25% de dano para armas primárias para cada Traw ativado. Então, nossa, o Prex vai dar um daninho, show? Deixei força aqui, ó, aí pus força, força, tá? Aqui mais força também, cobrir de rage, tá vendo? Algo secret mais força, intensify mais força. Aqui nosso modzinho de vacação, pus um flowzinho aqui, e aí eu toquei duração aqui, duração, e pus esse rancor mira, gente, porque ele me dá duração também. Show, tá? E aqui, ó, coloquei mais um Vigilante, por si, ó, mais 5 chances de acerto crítico em armas primárias. Joguei aqui Vigilante, a receber dano, 20% de chance de crítica, né, também é legal, ó, pra ver esse show. E o Energiaise, vou mostrar nossas arminhas aqui que eu tô usando. Tô usando, olha essas arminhas, gente, olha o que eu tô usando, ó. É um Prex, eita, desenterrei da tumba. Bom, a Amplex, gente, o legal dela, que ela tem um dano, é quase um controle de grupo, né, porque ela solta um raio. Nossa, eu usei muito isso aqui, viu? Aí você tem que dar um tiro, né, é um feixe de raio, e ela vai espalhando pros inimigos próximos, tá? Até, eu acho, uns 10 metros, mais ou menos, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, deixei a chance de crítica legalzinha, ó, 96%. Rapaz, 100%, hein? Vai dar uns críticozinhos aqui, legal, daqui a pouquinho. Aí, deixei aqui, ó, 4 pontos de chance de crítica, multiplicador. E o status, 48%, tá legal, ó. O dano elétrico e o viralzinho, tá? Então, tá aqui, ó, tiro múltiplo. Aqui, se quiser também, gente, se você tiver, pode fazer o seguinte, ó, é granir, né? Não sei se eu tenho. Infestado, eu não tenho. Se tiver modo de greenzinho, tá bem legal. Se não tiver, põe isso aqui mesmo, ó. Aí, distância de crítica, dano crítico também aqui, ó, tá vendo? Aí, eu coloquei aqui, ó, toxina com elétrico, né? O que que acontece? A gente tem aqui, ó, glacial com o nosso tóxico, tá? Vai dar o viralzinho. E aí, eu joguei mais um elétrico aqui. Aqui, pra aplicar a chance de aplicar corte, né? No centro crítico, então é bom. A gente vai ter bastante isso aqui. E aqui, pra aumentar o comprimento do fecho da nossa arminha. E aqui, ó, o nosso impiedade. Ó lá. Ao matar, 30% de dano durante 4 segundos. Acumula até 12 vezes. E bora fazer... Ah, e agora, rapaz, essa arminha aqui, ó. Gama-Core. Nossa Gama-Core aqui, ó. Tá com ígneo, magnetismo e viralzinho. É uma arminha de... Essa Gama-Core sinuloide também é de sindicato também. E aqui, ó, que eu vou estar usando pra vocês aqui, ó. Essa aqui, ó. Scana-Prisma. Rapaz, Scania, ó. Pôs qualquer arma, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó. Pode ver até a bruta, hein? Chance crítica. 105% chance crítica. Estátil de 2. Isso aqui, gente, vai pra matar o Acólito, tá? A gente vai exclusivamente levar essa arma pra matar o Acólito. A gente vai nem usar ela. Vai usar só a Ampex. Aí tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Blood Rush, Hyper Hounds. E aí, ó. Dano crítico, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Corte, né? Chance de status. E aqui, eu coloquei esses 2 modzinhos. Deu quase o form, hein? Tá vendo aqui, ó. Dano crítico. É, rapaz. Vai dar a bicuda no Acólito. Show! E aqui, na Aramon, aqui eu deixei, ó. Pro nosso combo, tá? Não cair. Porque eu vou estar usando o Ampex. Aí eu vou deixar, tipo, eu vou estacar a minha arma. Minha milizinha. Deixar 12x bonitinho. Quando vem o Acólito, eu sarrafo ele. E bora pro vídeo lá. Bora pra dar porrada. Ah, se quiser também. Aqui, opção, tá? Esse Vupapila aqui. Ah, pode levar ele. O que que acontece? Ele morre no seu lugar. Show! Então, pra isso, você vai lá em Damons com o filho. Você vai poder fazer esses Vupapilas, esse cachorro aí. Pra poder, se por acaso você morrer, ele morre no seu lugar. Mas quando ele morre, ele volta. Isso que é legal. Tá? Então, tem esses modzinhos aqui, ó. Que quando ele morre, ele volta. Show! Então, vamos lá fazer o nosso percurso de aço aí. Capítulo 117. Eu vou tentar fazer o seguinte. Fora o vídeo que eu faço. Eu sempre faço um vídeo normal, né? Todos os dias aí, quando... Pega o interessante. Eu faço todo dia também mais um videozinho aqui. Pra terminar essa série que tá... Que tá longa, tá? Então, vamos aqui liberar Urano. Então, tem várias missões aí. Vamos lá. Urano. Opa, tá no sol. Tá sozinho? Sozinho, rapaz. O que dá... O que pena um pouquinho. Quando tem os boss, é? Hum... Quando tem os boss, o bicho pega. E também, vou te convidar pra você participar do nosso sorteio, das nossas lives, ó. Tá? Só colar aqui na Twitch. A partir das 18 horas, todos os dias. De segunda a sexta. Ah, sexta, vai. Sábado é as vezes. Pode vir aqui, será muito bem-vindo. Tô aqui na minha continha verde. Mas se há 10. O nosso Amprix. Tá? Vem aqui, que eu faço perto dois. Tá? Primeira coisa, eu aperto dois aqui, ó. Pera aí. Perto dois. Certo lá. Tô com 15 em stack. Tá? E vamos lá. Eu vou pegar o inimigo aqui. Eu vou bater um pouco com ele na arma. Pra poder estacar. Cadê? Eu vou na arminha primeiro. Cadê? Aí, ó. Ó, tá vendo? Tem o inimigo em mim, ó. Tá? Ó. Eu só estou estacando primeiro, tá? Ó. Dois X. Se eu não vou querer matar, eu só tô dando uma... Ah, um detalhe, gente, ó. Deixa eu fazer uma coisa pra vocês aqui, ó. Também é importante falar isso pra vocês. Só estacar, tá? Ó, tá vendo? Tá 4X. Tá vendo? Tá, beleza. Vou vir aqui, ó. Vou colocar uma bolachinha de energia. O que acontece? A bolachinha de energia, tá? Ela tem um limite de tempo. Então, se você vir aqui, ó. Cadê de novo? Ó, eu posso colocar só cada... Tá vendo, ó? Beleza? Tem um tempinho aí, ó. Então, vou esperar de novo aqui e vou pegar o inimigo. Eu tô querendo só estacarzinho. Então, esse vai estacar do X, ó. Pra matar a mão que eu faço mais rápido lá nas missões de captura. Pronto, vamos lá. Já tá bom, já. Depois eu vou usar um prex pra vocês verem. Puxa. Ah, tá. Com licença. Ó. Ó, o Riverante é bom pra defesa móvel, tá? Porque se eu jogar um aqui no bicho, ó. Joguei um no bicho, ó. Quando alguém atacar nele... Cadê o outro ali? É, já foi. Aqui vai, ó. Joguei um, tá? Aí, esse aqui, se você tacar nele aqui, ó. Vão com todos os meus amigos, meus aliados. Tá vendo, ó? Ó lá. Fechou? Vai, fica fácil. Vou deixar estacado aqui, ó. E bom que você pode matar eles, tá? Eles são seus aliados, mas você pode bater neles também, tá? Tá? Vou deixar aqui um 12X. Vão lá. Como é, mantendo a captura, né? Aí sim, esse aqui é bom, ó. É, vai, vai não. Se a macota for melhor pra mim, eu vou estar estacando aqui, ó. Tá com 6X. Prontinha. Ó. Vou botar de novo o kill do nosso grupo 2. Tô enrolando um pouquinho aqui, eu quero que venha um acólito. Ele vem a cada 5 minutinhos, né? Já tô com 6X, tá claro, aqui, ó. E nem usei o Amprix ainda, tá? Nem usei o Amprix ainda, só usando só as nossas... Ixi, peraí, peraí. É por cima? Ah, não, pra cá, peraí. É pro baixo. Vou botar o 2 de novo, tô esqueci de usar. Meu, você não captura é mais fácil, né? Ó, 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 ó. Ó, se eu usar o Amprix ou esse que eu faço, ó. Ó, eu uso só o Amprix, ó, tá vendo? Ó, 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 ó. Ó lá, só o Prex, ó. Aí, só o, viu? Só o Amprix? Já foi. Vou usar o 1 de bicho aqui, ó. Deixa eu jogar o 1 dele aqui, pra ele parar de bater, né? Tá, vou jogar o 1 dele. Só vem aqui, ó. Tá por aí. Agora eu vou dar uma enroladinha, gente, só pra poder vir acólito. Vamos ver como funciona o Amprix aqui, ó. Ó, ó lá, vamos ver, ó. Lembra, ó, joga o 1 do bicho. Vai aumentar o meu dano, ó. Forte, hein? Ó. Que viralzinho, né? Dá pra fazer sobrevivência com essa arma também, tá, gente? Vocês vão perceber que eu vim com algumas armas iguais, 5%. Eu vou vim depois com essa arma com uma sobrevivência, uma defesa móvel, tá, ó. Dá pra você ver aqui que ficou forte, ó. Quanto mais inimigo tiver, melhor, tá? Quanto mais inimigo tiver. Não, eu quero matar. Eu quero matar o bichinho ali, ó. Ó, vou pegar os exímios, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, é. Meu, revenante é muito tanque, né? E ele é bom, sabe, pra você fazer também? Se você quiser fazer aí, um pouco de crédito, no Index. No Index também, bichão. E essa habilidade você viu lá, que é pra concha, né? Bom, deixa eu estar destacado aqui. Eu quero matar a folha. Vamos deixar aqui. Depois eu te mostro nessa secundária. Eu quero só... Matar dois nossos amigos. Por enquanto aqui. Perto dois. Perto um aqui, ó. Inimigos. Lembrando que aquele mod de sindicato só funciona na arma primária da gente. Tem água aqui? Tem um pouco de água aqui no chão. Vamos esperar a nossa corte vir aqui? Só uma corte, deixando você vir aqui a corte. Só pra poder... Aperta aqui o... Eu dou aí de algum inimigo aqui, ó. Faltam muitos chips. Essa é a Scana Prime, gente. Se eu não me engano... Scana Prime. Eu acho que vem no Baro, tá? Mas você pode usar outra meleezinha. Põe um dano tóxico com corrosivo pra você matar mais fácil o Acólise, tá? Porque ele é bem mais... Ele é suscetível a dano quando é corrosivo, quando é tóxico direto. Eu quero ver se vai me aparecer aqui, ó. Eu tô destacado 12x, tá vendo? Ó lá. É, Acólise, vem cá. Você tem que vir pra água aqui. Vem cá, vem pro pau. Vem, cadê tu? Ó. Eu dou um cliquezinho, rolinguade. Não tem rolinguade, mas vai assim mesmo. Ó. Porrada, cadê você? Olha. Naguinha aqui, ó. Ó. Olha, bravo, bravo. Brabo, ó. Olha. Morreu. Morreu. Olha. Metei os dois de novo aqui. Show? Aí o que eu faço? Sempre uso a meleezinha pra poder... Sarrafar esses bichos aí. Pronto. Só posso voltar a usar minhas prex. Ah, vamos fazer a nossa segunda arma aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa arma aqui é legal porque ela é mais, ó. Um tirinho, ó. Tá vendo? Já vai funcionar quando ela for matar alguém, né? Nossa, a segunda área aqui, ó. Vou matar. Mas se quiser matar, já fica mais forte. Nossa, você viu aquela arma jogando com a arma, né? Olha aí, ó. Ela é uma arma mais cinco player, entendeu? Mas é forte, viu? Depois que ela matar o inimigo aí... Por causa dos mods, né? Que ela trocou os mods, fica lá. Usar os dois aqui de novo. Vou usar a secundária aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ela é boa pra matar os exímios. Exígios. Exígios ou exímios? Aqui, exímios, tá? Ó, de novo. Vai matar? Lembra um pouquinho mais, né? Tá aqui o nosso bichinho. Jogar um aqui, ó. Pego dois. E bora. Vamos pra essa ação? Bora, né? Percebeu, né? Que como o nosso... Revenante, rapaz. Ele faz as coisas de boa. Então se você tiver dificuldade aí... Pra... Ó. Agora tá indo, ó. Chegou no breu, ó. Tranquilhinho? Tranquilidade. É. Jogou um no bicho aqui. Deixa eles se baterem lá. Tá com você aí, ó. Vamos ver se... Já tirou a armadura dele rapidinho, né? Ó. Aí eu senti... Tá difícil eu ver sua vida? Eu vou ficar cega. É. 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 Você afogou. Com medo. Mas eu vou te falar a coisa, hein? Vambora. Aí eu vou fazer aí um... Cada paletinha... Né? Cada missão. Vou tentar, né? Cada missãozinha com... Uma conta diferente. Vamos lá. Com um personagem diferente, desculpa. E aqui eu sempre jogo personagens que não são primes. Não fica com fechura não, gente. Ah, mas eu vou gastar forma no personagem normal. O prime é mais bonito. Gasta menos forma, mas... O que você faz com um, você faz com o outro, né? E fica... Pra ter uma ideia, na conta principal... Eu tô jogando... Eu jogo mais com a... A Cora. Jogo mais com a principal... Com a... Com a normal, ao invés de com a prime. Revenante, jogo com o normal, ao invés de com o prime, tá? Ó, e pegamos nossa essência de aço aqui. E pegamos também os nossos adaptadores, né? Nossos arcanes, só que tem que usar o adaptador. E aí foi nossa... Nossa biodezinha do Revenante. Vou fazer só um review aqui. E tirar dúvida com relação a Amprex. A gente vai lá no Dojo. E também eu vou ver com relação a essa Gama Core. Essa Gama Core, ela... O legal dela, você percebeu que ela tira muito rápido o escudo. Quer ver aqui, ó? Porque ela tá com... Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Magnetismo, ó. Ó, apresenta maior combinação, né? Apresenta maior eficiência contra os escudos, tá vendo? Ó, isso que é legal também, ó. Então ela tira muito o escudo rapidinho. E dá pra brincar. Tá? Não é aquela arma... The best, mas dá pra matar. Tá? Mas a principalzinha aqui, ó. Que ficou legal foi a nossa Amprexzinha. Nossa Amprex aí, ó. É uma arma antiga, gente, tá? Mas é muito forte. E você vai fazer até uma sobrevivência de uma horinha com ela. Tá? E eu vou só tirar a dúvida com a sua Amprex. Vamos lá no Dojo. Se você quiser, gente, também participar do nosso clã, é só você entrar nas nossas lives, tá? Deixa eu ir aqui pra tirar... Ó, já vendo? Já liberei, ó. Certo? E aí tem outras missões. Tem Extermínio. E aí Defesa Móveis. Aí vai. Se você quiser participar de um clã, só entrar na nossa live, tá? Então mais uma vez aqui, ó. Eu te convido pra entrar na Twitch. Aqui embaixo no vídeo tem nos descritivos. É um monte de links. Tem um link também da Twitch. Então você entra na nossa livezinha lá. Tipo, no clã. Sendo de PC, né? Lógico. Se você for de PC. Por enquanto, não tem o cross save, né? Mas sendo de PC, você será bem-vindo. Perto da OS aqui, viagem rápida. Acho que laboratório... Será que é de energia? Deixa eu ver... Teno. Deixa eu pôr outro Teno. Vamos ver. Vou ver em armas aqui, primárias. Não. Deve ser de energia mesmo. Viagem rápida. Energia, será? Provavelmente, será? Primária. Amprix. Aqui, ó. Tá vendo? Amprix. Mas se é 10, tá, gente? Mas se é 10. É, mas se é 10. É, dá pra você subir mais seiazinha, tá? Tá? Aproveita aí, ó. É uma arma muito boa. Vocês viram fazendo lá? Então, espero que gostasse do vídeo. Então, a gente vai trazer aí mais desses vídeos da nossa série Hard Baby Frame. Usando cada um com personagens diferentes. Na minha continha. Mas se é... Ó, quer ver que legal aqui, ó. Só pra você finalizar aqui o vídeo. Eu vou ver aqui em equipamentos. Vou pegar aqui personagem pra vocês verem aqui, ó. Warframe. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui em... Progressão. Tá? Pode perceber aqui, ó. Que eu não tenho... Tá vendo? Não uso Prime, ó. Ash, Atlas. Tá vendo? Todos os Prime. Não uso nenhum. Só uso os personagens normalzinhos aqui, ó. Tá tudo buildado. Bonitinho. Tá? Pode perceber que dá pra fazer de boa. Falou? Deixa o like no vídeo. E espero você na nossa live mais tarde, a partir das 18 horas. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.